Edital do MPRJ vem aí, e pra você começar logo a se preparar em raciocínio lógico, vem comigo até o final desse vídeo que não vai se arrepender. Eu sou o professor Renato Oliveira, e nesse vídeo eu vou te ensinar como estudar RLM pra uma MPRJ gabaritar a prova. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações apertando no sininho, que assim você vai receber muito conteúdo como esse. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal. E também, baixe o material da aula que tá aqui em algum lugar, assim você entra na nossa lista VIP e recebe mais conteúdos exclusivos pra quem tá na nossa lista VIP. Então, se bora lá, se liga, como estudar RLM para o MPRJ e gabaritar-se embora. É o nosso primeiro aulão pro MPRJ, começando aí a preparação pra você arrebentar. Mas Renato, isso não funciona pra mim. Eu já tentei de tudo. Galera, o método MPP é pra todas as pessoas, até pra você, que acha que não funciona, que já tentou de tudo. Ah, como eu posso afirmar isso? Olha, Cristiana. Olá, professores. Estou passando para dizer que estou encantada com o método de vocês. E olha que eu não gosto de matemática barra assinológico, pois vocês ensinam de uma maneira tão mais fácil e ao mesmo tempo leve. E olha que já fui aluna de duas instituições que não ensinam com tanta clareza, como vocês. Estou maravilhada. Agora eu gabarito nessa matéria e destruo de vez o inimigo. É isso aí. Obrigada por tudo. Cristiana Gomes de Souza Guerra. Cristiana, muito obrigado aí. Esse é o nosso maior combustível. Saber que o método está ajudando você e que está fazendo a sua vida ser mais simples, mais fácil, mais leve, pra você chegar no seu resultado final. Tá legal? E se bora lá, aqui estão minhas redes sociais, meu Instagram, meu Facebook, do Marcão também, Instagram e Facebook. Vamos começar. Galera, vamos trabalhar. Vou aparecer aqui embaixo com vocês, tá legal? Pessoal, nós vamos trabalhar o tempo todo agora, nesse primeiro momento, até eles saírem efetivamente à banca, nós vamos trabalhar com a FGV, que foi o último organizador. Vamos trabalhar em cima disso, tá bom? E aí, o que acontece? Vamos ver essa primeira questão, que é uma questão da FGV mesmo, tá? Do jeitinho que eles gostam de cobrar. Todas essas questões que nós vamos fazer aqui são da FGV mesmo, tá bom? E vem comigo até o final que eu vou te falar mais, você vai gostar muito. Ó, se não é verdade que todo soteronito é soteronoso, então é correto afirmar aqui, Renato, mas na prova, como é que eu vou saber o que é soteronito e soteronoso, gente? Saiu da prova? Você joga no mundo, hein? Eu procuro o que é soteronito e soteronoso. Na prova, você tem que entender que, quando ele fala se não é verdade, ele tá falando, ele tá pedindo na resta, ó, não é verdade que, e falou, é correto afirmar que, ele tá falando de negação. A FGV, quando faz isso, tá se referindo à negação da parada. Tudo bem? E a negação, perdão, ela é ou de uma proposição simples ou composta, ou é das proposições categóricas. Nesse caso, tem o todo aqui. Então, na real, ele quer a negação, tá, deixa eu escrever aqui, ele quer a negação do todo. Tá bom? Ele quer a negação de quem? Do todo. Ok? Na real, ele quer a negação do todo. E a negação do todo no método MPP, como é que é? Você nunca mais vai esquecer. Se liga. Você vai falar PEA mais NÃO, tá? Você vai falar PEA mais NÃO. O que é o PEA? O PEA é pelo menos 1, tá? O PEA existe 1 e o A é algum, tá? E o MAIS NÃO é pra fazer o quê? Negar a segunda parte. O MAIS NÃO é pra fazer o quê? Lembra, o MAIS NÃO não é pra colocar o NÃO. É pra você negar a segunda parte. É isso. Então, na prova, o que é que você faz, filho? Você vai fazer isso aqui, ó. Se liga. Vou botar aqui, ó. O todo, você vai riscar e vai procurar alguém do PEA. E você vai vir aqui no verbo e vai negar. É soteronoso. Então, vai ficar NÃO é soteronoso. Então, como pode ser a negação disso? Vamos lá? Pode ser. Usando o PEA. PELO MENOS UM SOTERONITO NÃO É SOTERONOSO. E assim vai. Tudo bem? Ou então, pode ficar, existe um soteronito que não é soteronoso. Tá? Ou ainda pode ficar, algum soteronito não é tá soteronoso. Uma dessas três. Tá legal? Ou seja, o importante é que você tem que buscar nas opções algum desses três do PEA e tem que negar a segunda parte. Tá legal? Letra A tá escrito NENHUM. Então, não é a resposta. porque tem que ser pelo menos um, existe um ou um. Tudo bem? Letra B tá escrito TODO. Não é a resposta. Letra C. Algum soteronito não é soteronoso. Opa! Algum soteronito não é soteronoso. Certíssimo. Então, qual é o gabarito letra C? Marca o V da vitória. Simples assim. Renato, por que a letra E? D tá errado. Algum soteronoso. Porque ele trocou a ordem. Não pode. Importantíssimo, tá? Por isso que ele não pode. Ele trocou a ordem. E a letra E tá errado porque soteronito é soteronoso. Ele não negou, né? Letra E. A letra D tá errado porque ele trocou a ordem. Não pode. Tem que ser a ordem mantida. Soteronito não é soteronoso. O gabarito letra C. E eu espero que você não erre mais. Fica ligado que a FGV cai direto. E ele faz essa troca direto. Ah, mas negou. Mas trocou. Não pode. Show de bola? Então, deixa isso anotado aí. E não erra mais, hein? Pelo amor de Deus. Então sim, bora lá. Importante que você baixe aí o nosso material. Que assim você entra na lista VIP de lançamento do nosso curso do MPRJ. Você quer fazer o curso do Matemática pra passar o nosso curso? Aprender o método MPP? Nós vamos começar a gravar semana que vem o curso. E aí na semana que vem, pode anotar toda quinta, 8 horas, a aula 1 pro MPRJ, tá? Vai ter pro TJ, RJ também, vai ser toda... Do MP eu não sei se é quinta, 8 ou 10. Hoje tá sendo 8, mas eu não lembro se vai ser 8 ou 10. Eu sei que vai ser toda quinta. E do TJ eu não lembro se é 8 ou 10 também na segunda, tá? Então vamos começar também, disparar os vídeos com vocês. E vamos lançar o curso do MP e do TJ, cursos diferentes que nós estamos gravando. Tá legal? Vamos começar a gravar semana que vem esses cursos. Show de bola? Mas já estamos começando aqui pra gente, porra, cair dentro. Vai ter o concurso do MP. Tá aí na bola da vez pra sair. Do TJ até janeiro saiu edital. Prova até julho de 2020. E do MP vai sair primeiro. Pelo que tudo indica, pelas informações que estão sendo dadas. Então se bora lá. A preparação tem que começar, irmão. Vambora. Ó, não esquece de baixar o material que você vai receber no seu e-mail. Então fica ligado na caixa de entrada e caixa de spam pra participar da pré-venda exclusiva do nosso curso. Garantir o menor investimento pra estar com a gente. Vamos lá. A sigla de Assembleia Legislativa do Estado da Bahia é a ALBA. Embaralhando as letras de ALBA, o número de sequências diferentes que podem ser formadas com essas mesmas quatro letras. Opa, ALBA. Se você vai embaralhar, elas vão ficar permutando. Então nós estamos diante de uma permutação. Só que é uma permutação com repetição de elementos. Por quê? A letra A, ela aparece duas vezes. Quando a permutação é com repetição, olha o que vocês têm que fazer aqui. Ah, tem uma fórmula. Gente, é método MPP. Se liga. Você é só fazer isso aqui quando é com repetição. Separa o total de letras. Qual o total de letras? Quatro. E separa as letras que se repete. Só as que se repetem. A letra A repete duas vezes. Lembra disso aqui. Sempre que for permutação, você coloca o fatorial. E se tem repetição, você lembra? O total fica em cima e quem repete fica embaixo. Repete aí em casa, vai? O total fica em cima e quem repete fica embaixo. Então, 4 fatorial em cima e 2 fatorial onde? Embaixo. E aí, como é que fica a minha brincadeira? O 4 fatorial, eu vou até o 2. Lembrando que para resolver 4 fatorial, você pega 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Você vem pegando os números que estão antes dele. Então, fica 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. E o 2 fatorial fica onde? Embaixo também. 2 fatorial com 2 fatorial vai embora. 4 vezes 3 dá quanto? 12. Correto? Então, qual é o meu gabarito? 12. Gabarito letra E. Muito bom. Não esquece disso. Ah, a fórmula precisa. Está aí, o total em cima, o que repete embaixo. Se tivesse mais um se repetindo, ia ficar ali embaixo também com o fatorial e multiplicando. Show de bola? Não esquece disso para você não errar mais. Tudo bem? Então, se embora lá, fazer a próxima questão. É uma questão de probabilidade. Vai cair probabilidade na tua prova, correto? Isso daí é fato que vai cair probabilidade na tua prova. Isso é muito fato. Então, vamos lá. Em uma caixa, há 4 cartões amarelos e 6 cartões vermelhos. Foram retirados aleatoriamente 2 cartões da caixa. Então, foram retirados aleatoriamente 2 cartões da caixa. Tá bom? A probabilidade de os 2 cartões retirados serem vermelhos é de... Ele quer a probabilidade dos dois serem vermelhos. Primeira coisa. Como é que vocês sabem que o problema é de probabilidade? A questão vai falar probabilidade em algum momento. Então, o que vocês vão fazer aqui? Vem cá. Amarelos são 4. Vermelhos são 6. E o total são 10. Separa o total. Ele vai tirar 2 cartões. E ele quer a probabilidade dos dois serem vermelhos. Então, ele quer a probabilidade de ser vermelho e vermelho. Tudo bem? Ele quer a probabilidade de ser vermelho e vermelho. Lembra de uma coisa. Toda vez que apareceu o E, você multiplica. Toda vez em probabilidade que apareceu o E, você multiplica. E aí fica fácil. Você vai achar da primeira ser vermelho, do primeiro cartão ser vermelho, do segundo ser vermelho e multiplicar. Vamos lá? Primeiro vermelho. Quantos vermelhos eu tenho? 6. Num total de 10. Tudo bem? Ó, eu vou meter a mão. Eu sei que eu tenho 6 cartões vermelhos lá. Então, quando eu meter a mão, vai vir um de 6. No total de 10. Vezes. Segundo cartão ser vermelho. Já saiu um vermelho. Então, quando eu for meter a mão, não tem 6 vermelhos só. Eu tenho quantos vermelhos? Eu tenho 5 vermelhos. Num total de 9. Por que 9? Porque já saiu 1. Então, de novo, ó. Eu tenho, pro primeiro, 6 vermelhos. Num total de 10. Tá legal? Pro segundo, eu não tenho mais 6 vermelhos. Por quê? Já saiu 1. Então, eu tenho quantos? Eu tenho 5. Num total de 9. Por que um total de 9? Porque já saiu o quê, galera? Já saiu 1. Tudo bem? E aí, agora é só partir pra baixo. Multiplica em cima. E multiplica onde? Embaixo. 6 vezes 5, pessoal, é quanto? 30. 10 vezes 9 é quanto? 90. E agora, eu vou passar o facão aqui pra cortar. 0 com 0. Vou cortar. 3 com 9. Vou dividir por 3. 3 dividido por 3 é 1. 9 dividido por 3 é 3. Então, quanto dá isso? 1 terço. Show de bola? Qual é o meu gabarito? Letra B de bola. 1 terço. Matou aí. Não se expressa mais. Tudo bem? Então, tirei os dois. Simbora, né? São os cartões. Matamos aí. Anota essa daí, que isso daí caiu o tempo todo. FGV, então, adora. Simbora lá. Questãozinha de PA pra matar. Vamos lá. Os números x mais 1, 2x menos 1 e x mais 5, nessa ordem, são os três primeiros termos de uma progressão aritmética. O quarto termo dessa progressão aritmética é... Ai, meu Deus. Olha só. Você tem esses termos aqui. Isso tudo é uma PA. x mais 1, 2x menos 1 e x mais 5. Você quer o quarto termo, que é logo o próximo. Sim? Só que com o x ali, cara, tu não vai conseguir chegar. Então, você tem que achar primeiro o valor de quem? O valor de x. Tudo bem? Você tem que achar primeiro o valor de quem? O valor de x. E aí, você precisa saber uma coisinha que existe na progressão aritmética. Sempre que você tiver um total ímpar de termos, o termo que está bem no meio, ele representa a média aritmética dos outros. ou seja, esse cara que está do meio, 2x mais 1, ele é a média aritmética dos outros. Ou seja, 2x mais 1 não, perdão. 2x menos 1 é igual à média aritmética dos outros. Ou seja, você vai somar e dividir por 2, porque são 2, tá? Então, vai ser x mais 1, mais x mais 5, isso tudo divididos por 2, tudo bem? Essa daí vai ser a média aritmética, tudo bem? Aí, aqui, eu vou botar 1 e vou multiplicar a cruzada. Aí, vai ficar como a brincadeira? 2 vezes 2x menos 1, correto? Vou devagar para você não errar. E aqui, eu vou somar. 1x mais 1x dá 2x. E 1 mais 5 dá 6, tudo bem? Aí, aqui, eu vou fazer a distributiva. 2 vezes 2x dá 4x. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Isso tudo igual a 2x mais 6, ok? O que tem x de um lado, o que não tem do outro. Então, como é que fica a brincadeira? 4x menos 2x, correto? Tem x de um lado. 6 mais 2, por quê? Era menos 2, foi para lá, mais 2, tudo bem? 4x menos 2x dá 2x. 6 mais 2 dá 8. 2 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Qual o valor do x aí, galera? O x vale 4. Morreu, x vale 4. Tudo bem? Então, se o x vale 4, povo lindo, como é que eu faço para achar o quarto termo? Primeiro, eu tenho que substituir ali. O x vale 4, então, o primeiro termo é x mais 1. Então, vai ficar 4 mais 1. Olha aqui, o primeiro é x mais 1, 4 mais 1. Tudo bem? O segundo termo é 2 vezes o x menos 1. Com isso, já dá para achar os outros, então não precisa botar. Mas se tu quiser botar, fica 4 mais 5. Tudo bem? Aí tu quer o quarto. Fechou? Só fazer essas continhas, vai dar o teu resultado. 4 mais 1 é 5. 2 vezes 4, 8. Menos 1 é 7. 4 mais 5 é 9. Daí, nós temos uma PA de razão 2, né? Porque o que é a progressão aritmética? É toda sequência numérica que está sempre aumentando ou diminuindo o mesmo número. Eu já te dei uma propriedade que existe para você não errar. Agora, a gente fala da progressão aritmética, tá? Então, vamos lá. Se você reparar, está sempre aumentando 2. Então, o próximo vai ser 9 mais 2, que é 11. Então, o quarto termo, que é o próximo, é 11. Qual é o meu gabarito? Letra A. Pô, Renato, eu pensei em jogar. Tudo bem. Nada contra, mas não precisa. Só fazer desse jeito. Show de bola? Perdão. Simbora lá, então? Bora. Próxima questão. Questão diária. Sempre cai, tá? O piso de uma sala é representado pelo polígono da figura abaixo, onde dois lados consecutivos são sempre perpendiculares. Isso dá para garantir que isso daqui forma ângulo de 90%. Tá bom? As medidas indicadas nas figuras estão em metros. A área dessa sala é em metros quadrados. Lembrando que quando tu calcula a área, ela automaticamente vem em metro quadrado. Tá bom? Galera, área, a gente consegue encontrar do quadrado, trapézio, triângulo. Essa figura não é um quadrado nem um trapézio. Então, malandramente, o que vocês vão fazer? Vocês vão prolongar aqui, malandramente. Vocês vão prolongar aqui, malandramente. Que agora, se você reparar, você tem três áreas. Tá? Eu vou chamar aqui de área 1, área 2 e área 3. A área da figura, né? Que eu estou buscando. Vai ser a área 1 mais a área 2 mais a área 3. Essa vai ser a área da figura. Correto? Qual vai ser a área da figura? A área 1 mais a área 2 mais a área 3. Tá? Tudo aí é base vezes altura. Tá legal? Porque são retângulos. Ah, o primeiro é um quadrado, Renato. É, mas assim, todo retângulo, todo quadrado é um retângulo. Então, pode fazer base vezes altura. Então, repara. Para achar a área 1, já dá. Porque aqui é 2 e aqui é 2. Para achar a área 3, também já dá. Porque aqui é 4 e aqui é 1. Agora, eu preciso fazer para achar a área 2. A área 2, isso tudo aqui, que é o lado dela, dele, né, tal, vale 8. Por quê? Aqui é 4 e aqui é 4. Então, tudo aqui vale 8. Agora, eu preciso encontrar esse pedaço aqui. Ué, quanto vale esse pedaço, Renato? Pensa comigo. Isso tudo aqui... Opa, calma aí que saiu em cima do que eu preciso ver, né? Repara uma coisa. Isso tudo aqui, povo lindo, vale 5. Só que até aqui vale 2. Então, aqui embaixo vale 3, né? Vai valer 3. Então, isso vale 3. Agora, dá para achar a área 2. Então, só calcular. Vamos lá. A área 1, galera, é 2 vezes 2, dá 4. Lembrando que isso são metros quadrados. Tudo bem? A área 2. A área 2 vai ser, ó, 8 vezes 3, né? Base vezes altura, dá 24. E a área 3 vai ser 1 vezes 4, que dá 4. Isso tudo metros quadrados. Tudo bem? Agora, a área da figura vai ser quem? A soma de geral. 4 mais 24 mais 4. Tudo bem? 4 mais 24 mais 4, que dá 28, 32 metros quadrados. Show de bola? Essa é a área. 32 metros quadrados. Qual é o meu gabarito? Letra? Tá aí. Muito bom. 32 metros quadrados é o meu gabarito. Show de bola, né? Maravilha. Cai direto a área em FGV. Vocês vão ver aí que estão voltando aí a estudar, né? Começando aí a preparação. Vocês estão de parabéns, que estão aqui assistindo. E já estão começando a sua preparação. Show de bola? E, ah, chegamos ao fim. Mas olha só. Se você chegou até aqui, está de parabéns, porque muita gente ficou no caminho. A real é essa, tá? E não esqueça. Nós vamos fazer o lançamento, tá? Do nosso curso para o MPRJ. Perdão. Vamos começar a gravar o curso semana que vem. Semana que vem a gente já fala a data. E como você faz para participar? Você vai baixar o material aqui e automaticamente já vai ter entrado na nossa lista. Nossa lista VIP para esse concurso. Tá? E aí você vai receber no seu e-mail. Então olha só o e-mail, sua caixa de entrada. Tá bom? Você vai receber no seu e-mail a pré-venda. Você vai participar da pré-venda exclusiva, que é só por e-mail. Tudo bem? Então o lançamento. Do MPRJ. E se você quer também entrar na nossa lista de WhatsApp, para garantir de verdade, aqui embaixo, em algum lugar, tem o link do WhatsApp. Você manda a mensagem falando, eu quero entrar na lista VIP do MPRJ. E aí automaticamente você vai falar lá com o Júnior. Ele vai te colocar lá na lista VIP. Choribola? Então você tem. Ou baixa o material. Ou clica aqui e já manda a mensagem virada. Tudo bem? E vamos a uma mensagem aqui. A única pessoa no seu caminho é você mesmo. Lembra disso. Você está começando essa caminhada agora para o MPRJ, para o TJRJ, para os concursos. A única pessoa no seu caminho é você mesmo. Porque você perde e você ganha de você mesmo. Sabe quem é o seu maior concorrente? Você mesmo. Às vezes as pessoas falam assim, Pô Renato, você e Marcão tem muito concorrente, né? Eu falo, não. Eu só tenho um e ele só tem um. Que é o meu concorrente. Ah, é o Marcão. Não, sou eu mesmo, gente. Por quê? Se eu parar de fazer o que eu faço, eu vou estar perdendo para mim mesmo. E se eu fizer cada vez mais e melhor, mais me aperfeiçoar, eu vou estar ganhando de mim mesmo. Então o meu maior concorrente sou eu mesmo. Então você tem que levar isso para você. Seu maior concorrente é você mesmo. Faça o seu melhor, que a vitória virá no mesmo esforço. E é fato. Só que assim, é fácil? Não. É simples. Porque é só sentar a bunda na cadeira e estudar. Mas é fácil? Fácil não é. Não vou mentir. Tem que ter muita persistência. Muita perseverança e seguir o método. Isso aí, seguir o método. Nós criamos o método para ser seguido. Se você seguir, é simples. Seguiu, tem resultado. Não seguiu, não tem resultado. Ponto. Não adianta. Tá bom? E eu, ó, lembra, a única pessoa no seu caminho é você mesmo. Estamos começando aí a nossa caminhada para o MPRJ e juntos conseguiremos essa vaca. Show de bola? Valeu, galera. Um abração. Quinta que vem estamos de volta com mais vídeo para o MP. Mas amanhã tem vídeo. O MPP não para. Todo dia tem vídeo novo no canal. Valeu, gente. Um abraço. Até lá.